Nós vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Vai brisa sem fazer a lade Tropa do luxo só tem menino selvagem Tem que for de fontes e massagem Falta que eles gostam que nós não tem piedade Te sumei pra entrar na base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo rádio Tá tudo, bota tudo, bota com vontade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zadaque, solta e moleque astuto Agota quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zadaque, solta e menino astuto